TV Artilheiro Se você for analisar assim com calma, quando se fala tabela ingrata, é pelo peso dos adversários, né? Eu também acho que não existe tabela ideal, principalmente na Série A, onde você vai ter alternâncias de forças. Existem equipes que têm um investimento maior, que brigam por objetivos diferentes na competição. E não tenha dúvida que a gente está pegando agora, nesses quatro primeiros jogos, equipes que devem brigar pelo investimento, muito em cima na tabela. E eu concordo com o Romário no sentido de que a gente vai ter que enfrentar os adversários em algum momento da competição. Então, se a tabela definiu o que é agora no início, a gente tem que estar preparado e encarar da melhor forma. Vendo a tabela, como eu sempre faço, não como um empercilho, por ter sido montada dessa forma, mas como uma oportunidade de a gente poder mostrar a nossa qualidade. Na verdade, eu vi vários jogos do Flamengo, assisti o jogo de sábado, assisti o jogo de quarta, já tinha assistido uma parte do jogo do Vitória também. A gente fez uma análise muito minuciosa e criteriosa do nosso adversário. Eles estão mudando sempre jogo a jogo, por causa da sequência de jogos. Então, tem sempre alternância de participação de alguns jogadores. E a gente, na verdade, não sabe quem vem aqui à Fortaleza. Até porque na próxima quarta-feira eles já têm Copa do Brasil, que também é mata-mata, é competição importante. Então, o que a gente sabe é que eles têm um elenco muito qualificado. Independente dos jogadores que vierem para o jogo, a gente vai enfrentar uma grande equipe que entra naquilo que eu falei na primeira pergunta. Que investiu para brigar em cima na competição. E isso vai tornar o jogo, com certeza, muito difícil. Até pela experiência que eles têm, é uma mescla boa de jogadores experientes com alguns jogadores jovens. E também pela força, pela história e pelo peso que tem o Flamengo no cenário do nosso futebol. Isso torna o jogo muito importante para nós, mas que tem que servir, como eu falei inicialmente, como motivação. Para a gente entrar muito forte e conseguir a nossa primeira vitória no campeonato. Em relação ao time, Chamosco, será que tem três aqueiros, dois aqueiros, qual é a ideia de Chamosco? Nós temos formas diferentes de atuar e a gente treina durante a semana as nossas alternativas. Analisa sempre o nosso adversário e faz as escolhas em relação, inclusive, à questão tática. E a gente continua dando uma ênfase um pouquinho nessa questão da montagem da linha de cinco. Até porque na linha de quatro a gente está muito bem treinado, já vem desde o ano passado jogando assim. Então, essa semana a gente manteve o mesmo planejamento da semana anterior. Alternamos os treinos com linha de quatro e linha de cinco. E no domingo a gente deve definir a melhor estratégia para enfrentar o Flamengo. O Chamosco, o Ceará é o país que mais marcou gols em 2018. 59, se eu não me engano. Mas ainda não balançou as redes na Série A. Você acha que está faltando um pouquinho mais de agressividade em relação aos jogadores? E se fosse para apostar, você acha que o Ceará vai abrir a porteira já no domingo? Não, não digo abrir a porteira. A gente joga todo jogo para marcar gols. E nunca a gente cria uma estratégia que seja apenas de se defender. Eu acho que foram dois jogos com circunstâncias diferentes. Isso tem acontecido com a maior naturalidade. Agora nós tivemos o exemplo do Cruzeiro. Tinha três jogos que não marcavam. Marcou sete gols em um jogo atípico. Então, o futebol tem essa característica. E a gente trabalha sempre na perspectiva de ter um time equilibrado. E com certeza a gente vai jogar. A gente está jogando perante o nosso torcedor com a motivação e na busca dos gols que são importantes. Até porque são os gols que definem o resultado do jogo. Então a gente sabe da importância de equilibrar bem a equipe. Agora, não tenha dúvida de que a gente está jogando uma nova competição. De um nível técnico diferente. Com um grau de investimento muito maior. Isso lhe traz alguma dificuldade. Mas tenha certeza que a gente tem tudo para continuar crescendo. Já mostramos isso no jogo do São Paulo. Fizemos um jogo mais equilibrado. Mais controlado. E a expectativa é de que a gente no domingo possa marcar o primeiro gol. E os gols na competição. E que a gente consiga através desses gols a vitória. Que é o que a gente vai buscar. A gente sabe que é um jogo grande. Chama o torcedor. As vendas bombando aí. Esplodindo. O quanto isso pode ajudar a chamar? A presença do torcedor. Casa cheia. E se fosse para apostar. Quem é que venceria esse do ano de torcedor? Ah, com certeza é o Ceará, né? Com certeza. O jogo é aqui em Fortaleza, né? O jogo é aqui. Então, claro, eu sei que aqui no Nordeste nós temos uma grande presença de público também. Quando a gente fala de torcida, principalmente dos clubes cariocas. No jogo de domingo a gente já teve uma boa presença de público em relação à torcida de São Paulo. Então, a expectativa agora de superar a nossa torcida, acho muito pouco provável que isso aconteça. Mas também não vai ser um jogo de uma torcida só. Como alguns jogos que nós fizemos no ano passado da Série B. Deve ter um bom número de torcedores do Flamengo. Mas pelo jogo ser aqui, na nossa casa, em Fortaleza, no Castelão, a expectativa é de que a gente tenha uma grande presença de público, o que é muito importante para nós, já que é uma motivação natural para os jogadores jogarem com casa cheia. Eu sei que você não gosta de falar em relação à escalação, que joga ou não, mas o quanto é importante ter o Richardson de volta, você podendo ter a chance de escalar esse jogador, que é o seu capitão, o seu jogador... É um atleta que você, na pergunta, até já deu um indício da resposta. É um atleta que está muito bem inserido no modelo de jogo da equipe, tem uma característica que mobiliza muito dentro do vestiário, por isso até que a gente tem alguns capitães e o Richardson é um deles, por essa característica, por essa liderança, por essa vontade, e esse espírito que ele demonstra durante os jogos. Então, é um jogador muito importante, eu estou muito feliz em contar com o retorno do atleta para um jogo tão importante como esse jogo de domingo. E pode ser o primeiro jogo dele também na trajetória da Série A, né? Ele tem uma história parecida com a de vocês, foi crescendo... Sim, sim, foi passando por todas as etapas e através de mérito conseguiu chegar à Série A. Então, eu tenho certeza que ele deve estar muito motivado para jogar. O que é que vocês imaginam? O que é que esse cara está fazendo aí dentro que está fechando o treino? Na verdade, é para a gente manter as informações em sigilo, em segurança, porque todo tipo de informação, por exemplo, no jogo do São Paulo, a gente não teve qualquer acesso a qualquer tipo de informação. Eu não consegui ver nenhuma escalação do São Paulo em nenhum lugar. Mas por que isso? Porque a característica do treinador, além dele fechar os treinos, ele alterna muito nos jogos. Isso tem lado positivo e lado negativo. O positivo é que você traz um problema para o adversário. Eu tive que fazer um repasse dentro do vestiário, em relação à escalação, mostrando um pouco da parte tática do adversário, que normalmente, quando a gente já tem as informações, a gente faz aqui na palestra, ainda na nossa concentração. Então, essa ausência de informações, ela é interessante, porque ela lhe traz uma dúvida, e essa dúvida acaba te trazendo algum estresse, algum desgaste, porque você está tentando, o trabalho do treinador é tentar premeditar o que vai acontecer no jogo, inclusive com a formação do adversário. Quando eu tenho um de antemão, eu trabalho com muito mais tranquilidade. Então, eu acho que é difícil para vocês, mas é uma situação que facilita o nosso trabalho, é por isso que a gente toma esse tipo de atitude. Só mais uma, Chambis, que em relação à pressão. A gente sabe que é normal que o Ceará tem pressão, São Paulo tem pressão, e o Flamengo também. O treinador anterior do Flamengo era o Carpejante, um cara muito experiente, muito vivido no mundo do futebol, e o Flamengo já unia na sequência legal, e a pressão em cima, e hoje o Maurício Barbieri, que é um cara bem jovem. Você acha que a pressão que estão colocando em cima do Flamengo, empacou fora de casa a Libertadores, mas não jogando bem? Não, você acha que pode ajudar de alguma forma vocês? A pressão que estão colocando lá no adversário? Não, eu acho que eles têm um time com jogadores experientes, que estão acostumados a lidar com esse tipo de situação, e que dão sustentação aos jogadores jovens, já que o time é muito mesclado, e eles acabam dando suporte e sustentação. Barbieri é um profissional, o Maurício, inclusive é meu colega de curso lá de CBF, muito preparado, que já está há muito tempo no futebol, e sabe que isso aí faz parte. Acho que às vezes existe também um tipo de situação que é exacerbada, que às vezes não se tem nem motivo para isso, se mudam muitas opiniões de quarta para domingo, de domingo para quarta. A análise devia ser um pouco mais profunda do trabalho, inclusive, e da gestão também, não é só do trabalho, porque está todo mundo inserido, e da performance, tudo está dentro do mesmo contexto. Mas não vejo assim, principalmente eles jogando aqui, em Fortaleza, na nossa cidade, um ambiente que possa trazer qualquer tipo de instabilidade, de desequilíbrio para o Flamengo. Talvez se o jogo fosse lá no Rio, e em um determinado momento do jogo as coisas não acontecessem, aí sim, aí acaba se trazendo uma estabilidade. Então não vejo como um aspecto positivo o momento deles, não. Acho que eles vêm com motivação, eles sabem da importância, e estão brigando em cima da competição. É um jogo de confronto direto, eles têm quatro pontos, a gente tem um, se a gente ganhar deles, a gente vai para quatro, e cola neles ali. Então, em cima de todos esses aspectos, eu espero um adversário muito forte, e bem equilibrado, onde a gente vai ter que fazer a nossa parte para ganhar o jogo.